E já tem agendão para o carnaval, mas a gente vai falar ao vivo. Águas de Chapecó atrai milhares de pessoas todos os anos e já se consolidou como um dos maiores carnavais aqui da nossa região. Para trazer os detalhes desta festa que vai animar o público no Oeste Catarinense, recebemos o empresário, o sócio-diretor da B-Show, Cleuson Pritch. Cleuson, né? Muito boa tarde, obrigada por ter vindo com a gente. Me concentrei no sobrenome Pritch, é isso mesmo? Isso mesmo, alemão. Olha só, fala para mim, é um carnaval muito antigo já aqui na região, há muitos anos, décadas, inclusive, que já é famoso, tradicional aqui na nossa região, mas vem se reformulando. Quais são as novidades para esse ano? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O carnaval de águas já tem uma tradição de anos, né? Se falar em carnaval, há 30 anos atrás se falava em águas de Chapecó. É claro que todo ano se busca inovação e vai se adaptando ao que o público busca num carnaval. E teve uma trégua nesse período que foi a construção da usina e ele retomou com formato novo a partir do ano 2017, só esse é o quarto ano, né? E a partir desse ano, então, ele se consolida mesmo, não como um dos carnavais, um dos maiores da região, mas como um dos maiores carnavais do estado de Santa Catarina. Hoje a gente recebe turista do Brasil inteiro que vem para o carnaval de águas. É só você pegar a programação artística que a gente tem e comparar com os carnavais do Brasil afora, você vai ver que o carnaval de águas é um dos maiores carnavais do estado e, por que não, do Brasil. Eu já estou com a programação aqui na mão, mas deixa eu mostrar um ladinho aqui de um dos lequezinhos aqui tradicionais do carnaval, né? Todo um projeto muito, muito bem feito. Cleuson, e como que... e como que está a estrutura para receber todo esse povo e qual que é a expectativa de público para esse ano? É, então, a gente trabalha com uma arena com capacidade para 26 mil pessoas. O ano passado a gente já atingiu esse público no sábado à noite e a gente conseguiu também trazer para a sexta, a partir da sexta-feira, né? Começou com um sábado muito forte, foi para uma segunda-feira muito forte e esse ano a gente vai consolidar os quatro dias, né? Que é desde a sexta-feira, com grandes shows a partir da sexta-feira, né? Com uma estrutura onde as pessoas podem levar sua própria bebida, desde que não seja com vidros, né? Desde que seja latas ou garrafas pet, então ela pode levar o seu gosto, né? O seu paladar, que não tem problema nenhum. São apenas dois espaços comercializados, que são os camarotes, para quem quer, né? Estar com a namorada, quer buscar um lugar mais tranquilo, então nós temos um espaço camarote que a gente inovou ano passado, né? Deu super certo. Então é um espaço um pouco mais conservado. E para quem gosta da bagunça mesmo do carnaval, então tem a arena de carnaval, que aí é a multidão mesmo, é a festa, é a farra, é o que o carnaval sadio da nossa região, né? Com muita educação, sempre tem feito e preserva-se muito a segurança, né? Graças a Deus, os três anos que a gente vem trabalhando com nenhum incidente dentro da arena, mesmo com a multidão e com alto consumo de bebidas alcoólicas, né? Mas sempre dentro da educação da nossa cultura regional, né? Tudo dentro da alegria, né? Tudo dentro da alegria, graças a Deus. Vamos mostrar que agora é o que todo mundo está pedindo aqui, né? E a gente já vem mostrando há algum tempo. São muitos shows, nós vamos tentar falar um pouquinho ali. Já decorou tudo, Cleuson? Ah, mais ou menos. Conta pra gente, vai lá. Vamos mostrando, você vai falando aqui, eu vou te ajudando. Até o flyerzinho até pra não esquecer. Que na verdade é uma programação muito extensa, eu diria a maior programação do carnaval de Santa Catarina, disparado, né? E a maior programação que a gente já fez em Águas de Chapecó, até pelo crescimento que a gente tem tido. E eu vou te dizer, esse ano a gente deu uma sorte muito grande, porque você imagina você fazer um carnaval, onde você consiga trazer o artista da música do carnaval, né? Isso muitas vezes tem um custo muito alto, né? E é cobiçado pelo Brasil inteiro. Normalmente um artista se destaca. E nós tivemos a grande sorte de contratar o Tiaguinho e o Metê, mesmo depois de já ter fechado a grada. E a gente apostou porque imaginou que a música Tudo Ok seria a música do carnaval e se consolidou. Porque isso é feito bem antes, né? É, exatamente. Então a gente fez essa contratação, apostou e Águas de Chapecó vai ter o artista do carnaval. É cobiçado pelo Brasil inteiro, vai estar aqui com a gente. Então nós temos programação desde a quinta-feira, que é a abertura apenas com a banda, né? Que é a Pérola Negra. Sexta-feira a gente já traz um artista nacional, que foi revelação no ano de 2019. Recebeu o primeiro revelação, que é a Lauana Prado. É um mega show, super show para sexta-feira. No sábado, esse ano nós temos a novidade de todo ano incorporar ao carnaval o funk, né? Porque se tornou um estilo musical e muito mais típico do carnaval. Então a gente vai ter o show sertanejo do Henrique Diego e também o show do MC Rael no sábado. Já no domingo nós temos então o dono do hit do carnaval, que é o Tiaguinho e o Metê, junto com o Minhozzi Mariano. Então vai ser um domingo de ouro, né? Um domingo gigante. E na segunda-feira a explosão, que é o DJ Guga, o polêmico DJ Guga, mas que não tem... Quem não já ouviu falar do helicóptero, enfim, DJ Guga mais Júnior e César. Então nós temos duas mega atrações. Isso vai ter DJs, vai ter bandas todas as noites, mas duas mega atrações por noite, o que se consolida realmente como um dos maiores carnavais do estado. Tá. Para quem quer mais informações, tem o site de vocês, né? Da B Show Produções, é isso? Isso. Para comprar, como é que faz? Você pode comprar pelo site da Minha Entrada, né? Pelo ingresso, pelo site da MinhaEntrada.com.br, de qualquer lugar, né? E também tem os pontos físicos, os pontos físicos que são em toda a região. A gente recebe blocos, por exemplo, hoje confirmou blocos de lajado do Rio Grande do Sul, Três Passos do Rio Grande do Sul, Lages, Santa Catarina. Então é gente do Brasil inteiro que vem para cá, né? Porque realmente a gente se tornou referência no carnaval. E que bom, né? A gente ter duas cidades, que são Itá, que faz um carnaval também bacana, e Águas de Chapecó, e sendo uma referência em dois carnavais de conceito. É, os dois são com vocês, né? Com a tua empresa. Onde a gente falou bastante aqui, tem muita novidade também. Já está bem diferenciado, né? E a gente falou bastante do turismo de Itá, né? E para Águas de Chapecó é da mesma forma? Contribui para que as pessoas conheçam mais o município também? É, Águas de Chapecó é a capital do carnaval, não se nega. É, talvez, o maior movimento econômico do ano acontece nesse período. Para você ter uma ideia, não se tem hospedagem, não se tem nenhuma casa mais para alocar. Então, mexe muito com a economia local e a gente fica feliz que isso realmente fique aqui. Não é mais... É, teve um período que nós, aqui do Oeste, tirávamos todo o dinheiro do Oeste para levar ou para o litoral ou para a Jossaba em frente. Hoje, graças a Deus, a gente tem duas cidades que dependem do carnaval, dependem do turismo e a gente contribuir com isso é uma satisfação. Quer dizer que não tem mais hospedagem. Tem camping, como tem em Itá também? Tem camping, tem camping. Ainda dá para ir para o camping. Ah, o camping é grande, graças a Deus. Mas a cidade, ela se fecha e se torna realmente a cidade do carnaval. Porque a gente tem uma parceria muito grande com a polícia militar e eles dão esse suporte dentro de uma flexibilidade que é o carnaval por ser um dia típico, por ser um período festivo. Então, desde que ninguém ultrapasse a privacidade do outro, enfim, desde que ninguém ofereça risco a ninguém, dentro da cidade de águas realmente se torna um campo de carnaval onde as pessoas se divertem das 10 da manhã até as 5 da manhã e aí se respeita o período das 5 às 10, onde é para descanso e também para os fulhões buscarem energia para o dia. É uma grande concentração, 5 dias então de folia, né? 5 dias consolidados. Muito obrigada por ter vindo, né? Vamos colocar de novo os contatos ali na tela. A gente vai direto, coloca o do B-Show direto, que dali vai para os pontos de venda, né? Pontos de venda, o Instagram também, tem todas as informações, atrações por dia, que são bastante. Então, os fulhões podem buscar lá. E todas as informações, né? Dos shows, dos horários, né? Tudo lá. A coisa que a gente garante realmente é a segurança e que nós temos o melhor carnaval de Santa Catarina. Então, estão todos convidados para... É isso que eu ia te falar. Faz o convite aí, Clívia. É, estão todos convidados para Águas e Chapecó, para o maior carnaval de Santa Catarina e também para quem for da região de Concórdia, aquela região mais do Meio Oeste e está também te espera para esse carnaval que a gente promete fazer diferente. E dá para ir nos dois, né? Se quiser ir nos dois, claro. Faz uma galera lá, busca umas amizades lá e depois vem para Águas e vice-versa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Sucesso, né? Conte com a gente aqui na nossa parceria. Estamos até semana que vem falando sobre isso. Tenho certeza que tem contado muito essa parceria com vocês. A gente já tem, para ter uma ideia, três vezes um movimento maior do que no anterior, que já foi gigantesco. Então, a expectativa realmente é grande e eu acho que essa parceria com a ND é fundamental. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Até a próxima.